Hora de matéria pura aqui no programa e hoje estamos com Carlos Barbosa, com matéria pura de Carlos Barbosa, a equipe de lá que é a Karen, estamos também com a Giovanna que é nova aqui, né Giovanna? Nova aqui, mas não na matéria pura, né? Não na matéria pura também. Também, a Giovanna começou com a gente em setembro, ela é farmacêutica, né Carmen, que nem eu disse, eu vou apresentar todas as farmacêuticas pro pessoal ver com quem se identifica mais, a Giovanna é farmacêutica, trabalha comigo no balcão em Carlos Barbosa, então é uma dos atendimentos, responde os whatsapps, tudo que a gente sempre falou, né? E a Giovanna tá numa empresa que tem assim uma transparência, que tem uma credibilidade gigante, viu Giovanna? É verdade. Tem uma credibilidade gigante e hoje, gente, nós vamos falar sobre hidratação no verão e a gente sempre quando pensa em pele hidratada, a gente só pensa nos cremes, não é? E a hidratação vem de dentro pra fora, não é menina? E a gente pensa às vezes, Carmen, no creme pro rosto, esquece que tem corpo, né? Daí a Giovanna veio falar um pouquinho da hidratação além do creme. Então, a hidratação começa de dentro pra fora, o nosso corpo é 70% de água, então a água ela é vital pra manutenção da nossa saúde, principalmente. Porque ela regula todas as reações químicas do nosso organismo, ela desintoxica, ela é responsável até pela nossa perda de peso. É, e tem pessoas que se, por incrível que pareça, ainda se descuidam de tomar água durante o dia, não é? Isso, a gente sempre diz, a água tem que vir de dentro pra fora também. A gente sua, então a gente tem que repor toda essa água. Então, os dois litros de água é primordial na nossa vida. Ah, dois litros é muito! Não, não é muito, quando a gente vê, se a gente for tomando de copinho em copinho, separar isso durante o dia é bem pouquinho. É, e o ideal, eu assim, costumo andar com uma garrafinha de água pra ter certeza que eu tomei, porque senão a gente acaba esquecendo mesmo. Ou até substituindo pelo refrigerante, que não é. Que não é o ideal. A gente não pode esperar ter sede pra tomar água, isso tem que ser um hábito. Tomar de uma hora, duas horas, um copo de água, a gente vai ingerir a quantidade necessária do dia sem perceber. Uma coisa que a gente pode medir a nossa hidratação corporal é pela cor da urina. Se a urina tá mais escurinha, opa, tô me descuidando, tenho que tomar mais água. Ah, isso é interessante, não sei o que é isso. Se a urina escura, ela é concentrada, ela é muito concentrada em toxinas, em dejeitos que o nosso organismo elimina, né? A nossa urina tem que ser bem clarinha, tá? Quanto mais clara a urina, mais hidratado o nosso corpo. E o odor mais fraquinho também. Através da água. Água de coco. Tem agora aquelas famosas águas saborizadas, você pode cortar frutas e colocar na água, deixar saborizando. Chás também, chás gelados. Dá pra ser com silício, tá? Também existem cápsulas que nos ajudam a absorver melhor a água, que são as com silício, tá? E aí entra a matéria pura. E aí entra a matéria pura, entra o ex-nutrum, entra outras coisas. E a gente também não pode esquecer, Carmen, que criança e idoso precisa se hidratar mais do que o adulto, tá? Idoso, muito mais. A pele do idoso, a gente pode ver que é aquela pele mais ressecada, uma pele que pede água, né? Além disso, depois a gente vê em semana que vem falando dos cremes. E essas cápsulas, elas são complementares. São complementares. Não quer dizer que não... Elas não substituem a água. Nem pensar. A ingestão de água, não é? Não. Elas ajudam a pegar essa água e em vez da gente só eliminar, botar ela pra dentro das nossas células. Mas ela ainda precisa da água pra gente tomar, né? Então, isso é primordial. A gente adapta sempre a cápsula pra cada pessoa. Lembra que a gente sempre comentou? Claro, sempre personalizado. Sempre personalizado. Sim, porque as necessidades são diferentes, não é? São. E é isso que a gente admira no trabalho da matéria pura. Porque apesar de vocês terem produtos prontos, não é? Pra venda no balcão, vocês se preocupam em adaptar pra cada pessoa de acordo com a sua necessidade. A gente gosta que a pessoa venha conversar com a gente porque a gente vê. Por exemplo, eu posso ter uma pele mais desidratada do que alguém da mesma idade que eu. Ou eu posso ter uma pele mais hidratada porque não pega tanto sol. Então, quem se expõe muito a sol, quem acaba usando alguns produtos químicos, isso tudo desidrata. A gente pode ver pela própria mão, a gente vive hidratando mão porque a gente lava a louça, a gente tá sempre lavando a mão agora com o álcool. Mais ainda. Mas isso também se espalha pro nosso corpo. Não, e eu quero aqui deixar um registro porque a Júlia, todo mundo conhece a Júlia, minha filha, ela fez um tratamento com a matéria pura, um tratamento de acne hormonal. E é impressionante como a gente se sente cuidado pela equipe da matéria pura. E o quanto vocês vibram quando a gente diz, olha, você tá dando resultado. Isso é tão bacana, né? A gente adora esse retorno, tá? E o quanto a gente se sente cuidado e acompanhado por você. E a gente gosta até do retorno. Não precisa só dizer, ó, deu super certo. Não, eu acho que precisa mais isso. Porque cada organismo, cara, é um organismo. A gente tem que olhar as pessoas. E vocês dão tanta segurança pra gente que eu acho que é isso que faz a matéria pura ser tão diferenciada, né? E se você mora longe da matéria pura, não se preocupe. Porque é só telefonar que tem delivery. As meninas orientam por telefone, não é? Orientamos por telefone, pelo WhatsApp. E orientamos por farmacêuticos. Isso é super importante. Sempre por farmacêuticos. A gente consegue fazer toda essa orientação mais dedicada, com o cuidado de alguém que estudou pra isso. Excelente o seu entendimento, né? Menina, super obrigada. Jô, super bem-vinda. Seja a primeira de muitas, viu? Obrigada. Semana que vem, é claro que tem mais matéria pura pra vocês. Mas tem até semana que vem. Já liga pra matéria pura. Faz a sua encomenda. Porque farmácia de manipulação tem que ser de confiança. E na matéria pura a gente confia.